Na encarnação, Maria acolheu o céu no seu ventre. Na Assunção, Nossa Senhora foi acolhida no céu de corpo e alma. Nós estamos celebrando a Assunção de Nossa Senhora, um dogma proclamado pelo grande Papa Pio XII em 1950. Maria, no final da sua vida, foi acolhida no céu de corpo e alma. Foi a primeira a servir a Nosso Senhor na fé, mas também foi a primeira a participar da plenitude da glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Assunção de Nossa Senhora ao céu é considerada como antecipação da ressurreição dos fiéis, que serão ainda ressuscitados em Cristo. Quando? No último dia. Para Nossa Senhora não tem o último dia. Nossa Senhora teve um dia privilegiado. E Deus recorre aos humildes para realizar Suas grandes obras. Deus recorre à Nossa Senhora para realizar Sua grande obra. A obra da nossa salvação. É uma obra muito maior do que a obra da criação. E nós, hoje, tantas vezes, ficamos entretidos na criação e esquecemos da salvação, que é uma obra muito maior. Por quê? Porque a criação não é eterna. E a salvação é para a eternidade. Deus já nos salva aqui e Deus quer nos salvar. Ele quer salvar você, Ele quer salvar seu vizinho, Ele quer salvar a todos. Ele quer salvar. Mas nós precisamos acolher a salvação. A isso nós chamamos o processo de santidade. Nós vamos nos tornando santos aos poucos. E todos queremos ressuscitar e ressuscitaremos no último dia. Deus nos abençoe, nos guarde e nos conserve no Seu amor. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós.